Um grupo de peixes antigos começaram a rastejar para a terra há cerca de 370 milhões de anos atrás, dando início a uma cadeia evolutiva de eventos que levou aos humanos modernos. Somos mais parecidos com peixes do que se acreditava. Alguns fósseis transicionais mostram que tudo o que temos são versões de coisas que são vistas em peixes. Pode parecer estranho que os humanos tenham evoluído dos peixes, mas as evidências são encontradas não apenas nesses fósseis, mas também em nossos próprios corpos. Todas as invenções necessárias para os animais andarem na terra, na verdade, surgiram em peixes que estavam saindo da água para a terra. Os meus braços e as minhas pernas evoluíram de nadadeiras lobadas, e os meus dedos se originaram de barbatanas. Novos fósseis lançam luz sobre estágios críticos da evolução humana, mostrando como nossos ancestrais peixes saíram da água para a terra, convertendo suas nadadeiras em membros e respirando debaixo d'água para depois respirar no ar. Isso muda nossa compreensão de um marco importante em nossa própria história evolutiva. Agora, o que um peixe com membros pode nos ensinar sobre a evolução humana? Ei paleonerds, aqui é o Clayton do Prehistoric Wildlife, e esta é a grande transição. Sempre fui fascinado por paleontologia, e a vejo como uma questão de preencher lacunas na história da vida. Se você observar em nosso planeta, há uma grande diversidade de muitos tipos de vida animal, incluindo grupos com estruturas definidas, como, por exemplo, as quatro patas dos animais terrestres, as asas emplumadas de pássaros e até mesmo as mãos hábeis dos primatas. Compreender as origens dessas estruturas e dos grupos que as possuem tem sido uma busca central na paleontologia. Charles Darwin afirmou que cada tipo de animal deve ter evoluído de tipos anteriores de animais pré-existentes que careciam dessas estruturas. Ele previu com ousadia que, enterrados na crosta da terra, estavam animais que conectavam um grupo principal a outro. Esses fósseis de transições seriam intermediários nas formas dos grupos anteriores e posteriores. O mais interessante é que, na época que ele escreveu isso, nenhum fóssil havia sido descoberto que mostrasse ao menos uma transição. A partir de então, no último século, descobrimos centenas de criaturas transicionais que nos permitiram reconstruir as origens de muitos grupos existentes. E mesmo assim, a busca por esses fósseis continua sendo uma aventura desafiadora. Ao explorarmos o registro fóssil, podemos mudar a forma de como pensamos sobre as origens das criaturas vivas. Mas o conhecimento não está escrito apenas nos fósseis, está sujeito a alterações à luz de novas evidências. O entendimento convencional é que um grupo de peixes se deslocaram para a Terra há cerca de 370 milhões de anos atrás por animais primitivos conhecidos como tetrápodes. Resumidamente, tetrápodes são os animais que constituem quatro membros. Provavelmente, havia vários gêneros relacionados fazendo a mesma transição ao mesmo tempo, mas alguns fósseis preservados lançam uma luz sobre como ocorreu a invasão da Terra pelos vertebrados. De acordo com esse entendimento, nossos ancestrais peixes saíram da água para a Terra convertendo suas nadadeiras em membros e respirando debaixo d'água para depois respirar no ar. Seu rosto é a sua característica mais expressiva, diz ao mundo o que você está sentindo, quem você é e de onde você vem. Coloque-se em frente ao espelho. E você pode achar que não tem nada a ver com o peixe, mas na verdade, você compartilha várias características comuns com eles. Por exemplo, um par de olhos, um nariz, uma boca e um filtro, que é esse buraquinho aqui que você pode até achar que não tem nenhuma função óbvia. Mas na verdade, ele é um acidente de nossas origens, uma pista para nosso passado duvidoso e como nossos rostos se formaram pela primeira vez. Hoje, quando estamos no útero em formação, o rosto de um embrião se desenvolve de um mês para uma idade de até 10 semanas. O rosto humano, visto a partir de exames de alta qualidade, é formado por três sessões principais que giram e se unem em um feto ainda por nascer. Seus óbvios e o filtro. A maneira como isso acontece só faz sentido quando você percebe que, por mais estranho que possa parecer, na verdade, descendemos dos peixes. O embrião humano inicial se parece muito com o embrião de qualquer outro mamífero, ave ou peixe, todos os quais evoluíram de peixes. Na teoria de Darwin, todos os grupos de animais atuais estão relacionados. Por exemplo, dentro dos membros de aves, mamíferos e répteis encontra-se uma arquitetura comum. Um osso, dois ossos e depois dedos. O fato surpreendente é que todo animal de quatro membros que anda pela Terra hoje tem esse padrão fundamental. Esse padrão sugere que todos esses grupos estão profundamente conectados, mas essa não é a única característica que eles compartilham em comum. Todos eles também têm uma espinha dorsal, o que os torna vertebrados. A história dos vertebrados foi capturada em rochas que podemos datar com precisão. Os fósseis revelam quando cada um deles emergiu pela primeira vez. Por exemplo, as aves são o grupo mais recente. Antes deles, os mamíferos. E mais antes, os répteis. E muito distante, os anfíbios. E é aqui que a nossa jornada começa, há cerca de 370 milhões de anos atrás, em um período quente conhecido como Devoniano. No Devoniano, a Terra era o lar de insetos e outros pequenos invertebrados, mas não havia nada de quatro membros movendo-se. Por outro lado, os oceanos estavam repletos de vida. Peixes de todos os tipos e formas. A análise de DNA mostra que os peixes são os parentes mais próximos dos tetrápodes. Isso quer dizer que, em uma escala macroevolutiva, os animais de quatro membros realmente evoluíram de peixes. O anúncio de uma descoberta fóssil em 2006 recebeu cobertura da mídia mundial. Uma criatura que preencheu a lacuna entre os animais aquáticos e terrestres, pois ele desempenhou um importante papel evolutivo na jornada para nos tornarmos humanos. O paleontólogo norte-americano Neil Shambi fez a grande descoberta do animal e o chamou de Tiktaalik Hussou. Este representa um passo evolutivo importante porque tem as estruturas que acabarão se tornando partes de nossos corpos humanos. Ombros, cotovelos, pernas, pescoço e pulso estão todos lá no Tiktaalik. Tudo o que temos são versões de coisas que são encontradas nos peixes antigos. É lógico, existem algumas coisas que temos que o Tiktaalik não possuía. Por exemplo, um cérebro grande e partes da anatomia desse cérebro não são vistas nesses peixes. Mas o modelo do corpo desde o DNA que o constrói já está presente em criaturas como essa. Certamente, este é um animal que Darwin teria previsto. Uma verdadeira mistura de características semelhantes a peixes e tetrápodes. O foco da pesquisa é a evolução de novos órgãos, especialmente membros. Tiktaalik é o primeiro peixe fóssil a mostrar não apenas o equivalente aos ossos do nosso braço e alguns dos ossos do pulso proximal, mas também ossos da parte distal de nadadeira correspondente aos nossos ossos distais do pulso. E isso estimulou a pesquisa sobre os fundamentos genéticos e de desenvolvimento da transição nadadeira para membro. Como um peixe, Tiktaalik tem escamas nas costas e barbatanas com raias, mas como tetrápode tem uma cabeça achatada com olhos para cima e quando olhamos para dentro do corpo temos as costelas entrelaçadas que sugeriam que ele tinha pulmões. Não apenas isso, mas a cabeça demonstra que podia se mover independente do corpo por meio de um curto pescoço. A transição nesse animal já estava acontecendo na água. O osso do quadril revela que as nadadeiras traseiras já estavam evoluindo para pernas enquanto eles estavam vivendo dentro da água. Os membros dianteiros são mais impressionantes. Vemos um ombro, alguns dos ossos da barbatana e ainda uma versão de um pulso. Vemos uma versão do mesmo padrão humano. Um osso, dois ossos e uma articulação. Aquelas nadadeiras eram fortes o bastante para erguer seu corpo fora d'água. Ao longo de milhões de anos, os dois pares de nadadeiras levariam aos dois pares de membros em cada tetrápode. E isso significa que nossos braços e pernas são derivados das nadadeiras emparelhadas de nossos ancestrais peixes como Tiktallic. Essa grande transição de peixe para tetrápode não aconteceu em uma única etapa, mas aconteceu gradualmente ao longo do tempo em vários gêneros. Para completar essa transição, várias alterações anatômicas aconteceram e uma das mais importantes foi a evolução das mãos e dos pés e um peixe mais antigo que Tiktallic revela a origem da mão humana. Um fóssil notável revela que os dígitos em nossas mãos evoluíram antes que os vertebrados emergissem da água para colonizar a Terra. A origem dos dígitos em vertebrados é muito debatida. Cinco dedos se irradiando de uma palma, um arranjo forte e flexível. A mão é nossa parte mais familiar do corpo. No entanto, de um ponto de vista evolucionário, permaneceu em grande parte um mistério. Especialmente quando se trata do primeiro estágio de sua origem. Em 1859, Charles Darwin comentou sobre as suas semelhanças em sua obra a origem das espécies. O que pode ser mais curioso do que a mão de um homem formada para agarrar, a de uma topeira para cavar, a perna do cavalo, o remo da toninha e a asa do morcego devam ser todas construídas no mesmo padrão e devem incluir os mesmos ossos das mesmas posições relativas? O que ele realmente estava tentando nos dizer com isso é que esses diversos animais compartilham esse padrão porque evoluíram de um ancestral comum que possuía membros com dedos. Com isso, Darwin e outros biólogos evolucionistas iluminaram a nossa compreensão de nossos ancestrais, nos mostrando que os ossos que constituem as mãos humanas também são vistos em outras criaturas. Em 2010, descobrimos um peixe fóssil completo de 375 milhões de anos. Eupistostegio watsone ajuda muito a preencher essa lacuna de compreensão. O fóssil preserva em suas nadadeiras lobadas altamente avançadas ossos comparáveis aos que constituem nossos dedos, mostrando que os dígitos evoluíram antes dos vertebrados deixarem a água. Esse peixe tinha em suas nadadeiras ossos de dedos equivalentes ao que constituem aos dígitos humanos. Os eupistostegalianos são um grupo extinto de peixes que provavelmente estiveram envolvidos na redução da lacuna entre os peixes pré-históricos e os animais capazes de viver na Terra. Infelizmente, o fóssil de Tiktallic, por sua vez, não preservou a ponta completa da nadadeira peitoral onde se esperaria encontrar ossos de dedos se o animal o tivesse. Já em nosso eupistostegio, os pequenos ossos na ponta de suas nadadeiras peitorais são chamados de ossos radiais. Quando os radiais formam uma série de linhas, como os dígitos, eles são essencialmente iguais aos dedos dos tetrápodes. A única diferença é que nesses peixes avançados, os dedos ainda estão presos na nadadeira e ainda não se movem livremente como dedos humanos. Acreditamos que esta seja a primeira evidência de ossos de dedos encontrados em uma nadadeira de peixe com raios ósseos que sustentam a nadadeira. Isso sugere que os dedos dos vertebrados, inclusive das mãos humanas, evoluíram pela primeira vez como fileiras de ossos de nadadeiras dos peixes eupistostegalianos. De uma perspectiva evolutiva, fileiras de ossos de dedos em barbatanas de peixes pré-históricos teriam fornecido flexibilidade para que a barbatana suportasse o peso de forma mais eficaz. Isso poderia ter sido útil quando eupistosteg estava se arrastando pela parte rasa ou tentando se mover da água para a terra. Eventualmente, o aumento do uso de tais barbatanas teria levado à perda dos raios das barbatanas e ao surgimento de dígitos em fileiras, formando uma área de superfície maior para o membro agarrar à superfície terrestre. Não é necessariamente nosso ancestral, mas agora é um exemplo mais próximo de um fóssil transicional fechando a lacuna entre peixes e os tetrápodes. Criaturas como estas deram origem à estrutura da mão dos vertebrados que persiste em mais de 33.800 espécies de tetrápodes vivos hoje, incluindo nós humanos. Mas esses peixes antigos não se conectam a nós apenas pelos membros, mas também através de órgãos. Se você acha que os pulmões evoluíram pela primeira vez quando os animais estavam prestes a andar na terra, da mesma forma que você pensa que as penas surgiram nos dinossauros que estavam prestes a voar, você está 100% errado. A pesquisa sugere que nossos primeiros ancestrais peixes ósseos já tinham pulmões funcionais primitivos e, com a evolução, um ramo de peixes preservou as funções pulmonares mais adaptadas à respiração aérea. Foi isso que levou à evolução dos tetrápodes. Mas como peixes antigos deram o salto evolutivo de guelras para pulmões? Bem, o pulmão de vertebrados originou-se de uma estrutura progenitora presente em peixes ósseos primitivos. Eles surgiram antes para permitir que os peixes tragassem o ar da superfície da água em situações em que os níveis de oxigênio eram muito baixos para permitir que respirassem pelas guelras. Mas evidências mostram que o Tiktaalik já tinha pulmões e guelras. Suas costelas foram imbricadas, ajudando a sustentar as necessidades dos pulmões. Os primeiros ancestrais do Tiktaalik eram capazes de respirar na superfície da água mostrando que esses peixes mais velhos também tinham pulmões. A origem desse órgão também está relacionada com o fato de nosso soluço. Isso é apenas resultado da maneira de como nossa respiração evoluiu após a nossa separação com nossos ancestrais peixes. Para respirar corretamente, nosso tronco cerebral precisa enviar mensagens não apenas para a nossa garganta, mas também para o tórax e o diafragma. Nos peixes, os nervos que ativam a respiração fazem uma curta viagem de uma parte antiga do cérebro, o tronco cerebral. E isso vai até a garganta e as guelras. Nós soluçamos porque os nossos nervos estão sujeitos a uma contração muscular involuntária. É tipo um gole involuntário. Para aqueles peixes antigos, o nervo que controlava esse reflexo tinha uma função útil, permitindo que a entrada do pulmão permanecesse aberta ao respirar o ar. Para nós humanos e outros mamíferos que soluçam, não tem nenhum valor. Mas essa é apenas mais uma evidência de nossa ancestralidade com os peixes. Agora, não há nada de novo sobre os humanos e todos os outros vertebrados terem evoluído dos peixes. Isso é evolução. Um peixe que saiu da água com suas barbatanas carnudas nos deu nossos membros, espinha dorsal, dentes e órgãos dos sentidos. E talvez, nossa curiosidade e inquietação expansivas. Desses primeiros passos desajeitados, ao que parece, surgiu todo o desfile de vertebrados terrestres, anfíbios, peixes, pássaros e mamíferos, incluindo aqueles que mais tarde voltaram aos oceanos. O processo iniciado por Tiktallic e seus primos era necessário para a grande diversidade de vida animal que temos hoje. Quanto ao que motivou essa migração, é extremamente óbvio. Havia recursos na Terra, plantas e insetos, e mais cedo ou mais tarde, algo iria evoluir para explorá-los. Mesmo para Tiktallic, um carnívoro dentuço, as águas do Devoniano eram um ambiente competitivo rico em predadores. Se você não pode ser o maior peixe do lago, talvez seja melhor sair completamente da água. Quando olhamos para os outros peixes, naquele momento, eles são grandes predadores monstruosos. Em Terra, os animais enfrentaram todos os novos desafios. Nada na história da vida até aquele ponto os teria preparado para a experiência rude de escorregar de um galho ou correr pela Terra. Os desafios, porém, também, eram oportunidades para expandir e se diversificarem. Tiktallic preencheu a lacuna entre as criaturas marinhas e terrestres e desempenhou um importante papel evolutivo em nossa jornada para nos tornarmos humanos. Eupistosteste tinha dígitos embutidos em sua nadadeira peitoral e isso nos deu hoje a capacidade de manipular tudo. Existem outras coisas sobre a anatomia humana que só podem ser realmente explicados por nossa ancestralidade de peixes. Eu só sei que no caminho para nós algo mudou e era algo mais do que apenas físico. Aquele momento que nos deu a vantagem evolutiva levou ao que somos hoje, a espécie que enterra seus mortos, constrói museus e explora o espaço sideral. É a cultura que construímos com nossos ossos, músculos e cérebro que nos torna uma espécie única.